Cê gosta, né? De disparar uns alarmes. Mudar seu nome. Grigorini dispara alarme. Gringo-larme. Fora da lei, eu te avisei, eu te avisei. O meu grave te detora, tipo, um fora da lei. A potência do meu som é voltar os vacilão. Eu te avisei. Toma, 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 toma a pressão. Toma a pressão, a potência do meu som é voltar os vacilão. Toma a pressão, toma a pressão. A potência do meu som é voltar os vacilão. Acaba com você, isso é uma loucura. Aqui tem qualidade, cria bala a estrutura.